O Bolsonaro, na campanha para a presidência, prometeu reduzir a quantidade de pastas do governo, isto é, de ministérios e de secretarias com status de ministério, para 15. Isso para buscar mais eficiência e redução de custos. Essa redução aconteceu no começo do governo dele e todas essas pastas que desapareceram, os serviços foram para o Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes. Isso, eu repito, em função de eficiência. Ele estava certíssimo. Acontece que, logo depois, ele criou o Ministério do Trabalho, que estava com Guedes. Um pouco mais adiante, ele criou o Ministério das Comunicações. E, há alguns dias, ele acabou aceitando o pedido de industriais de Minas e prometeu criar, neste ano de 2022, o Ministério da Indústria e do Comércio. Esse esvaziamento do Ministério da Economia, seguramente, está existindo em função de interesses políticos. Agora, como fica a promessa dele de reduzir, como ele, de fato, reduziu, no começo do governo, as suas pastas? É por isso que o país não vai para frente, porque a necessidade de austeridade é deixada em segundo plano. Até a próxima!